E agora Nancy pela voz da Kátia Boa noite Sempre pela voz da... pelo acróstico da Nancy Eu sou sempre a voz dela, mas é ela que é a autora das... Esse acróstico que ela fez agora, tão singelo da primavera A primavera é a estação do ano que reinstala a alegria Após um período cinzento e frio Renasce preparando a natureza para o auge do seu esplendor no verão Intensifica o calor e a umidade do ar Os raios de sol começam a se aproximar cada vez mais desse espaço colorido Motiva as pessoas nesse período a darem mais atenção aos seus jardins Despertando a vontade de sair dos seus casulos Animais também saem dos seus refúgios e passam a circular com mais frequência Variadas cores das mais ricas matizes de intensos e diversos perfumes surgem nesse período Estação considerada a mais florida do ano Sua principal característica é o reflorescimento Recanto Atingido pela chegada da primavera Que sofre a profunda transformação Onde os dias tornam-se mais longos e as noites mais curtas A estação do ano que inspira poetas e artistas De toda a espera pela presença contagiente das flores Viva a primavera Aplausos 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 Obrigado.